Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é a Adidas Predator Pro Hybrid In Flight Pack As luvas do Thiago Volpi, mas antes do vídeo, roda a vinheta! Muito bem galera, vou mostrar pra vocês então aqui hoje mais uma luva que chegou pra mim aqui da Adidas E essa luva pessoal é uma das melhores luvas que você pode encontrar no mercado É uma das minhas favoritas Eu já mostrei um modelo desse aqui no canal, que é o modelo da Mutator Pack E é o modelo vermelho, eu mostrei pra você esse daqui, que é a minha luva pessoal de uso Eu já fiz aproximadamente uns 12 jogos com ela e eu gostei demais E ela ainda tá muito boa, tem ótima durabilidade, um grip, um conforto incrível Mas eu vou mostrar pra vocês hoje um modelo novo, que é o In Flight Pack Essa aqui é a que atualmente usa o Thiago Volpi, o Diego Alves, usa o Terry Steger E mais um montão de goleiros mundo afora Vamos analisar aqui primeiro a embalagem, que é a embalagem padrão das luvas profissionais da Adidas Que vem aqui sempre nessa caixa Ou seja galera, se você comprar uma luva da Adidas 2020 Esse modelo profissional aqui E ela vem numa bolsinha plástica Ela é falsa galera Todas as originais estão vindo em caixa Tá bom? Aquelas que vem naquele pacotinho de nylon são falsas Eu quero deixar bem claro, porque atualmente se você pesquisa Adidas Predator Pro no Google A primeira luva que aparece lá em cima no Google é de uma loja que vende produtos falsos Fiquem espertos, o site é nacional, mas eles vendem luvas da China galera E essa aqui chegou diretamente da Europa E eu vou mostrar pra vocês agora Olha só que coisa linda Uau Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui ela tem a palma 2.0 Porque esse modelo a gente encontra na palma 2.0 e na 1.0 Eu prefiro bem mais a palma 2.0 Porque ela tem muito mais durabilidade do que a 1.0 O grip vai ser praticamente o mesmo Porém a durabilidade dessa aqui é muito melhor Vamos falar aqui do dorso Como vocês podem ver é uma peça única Não é neoprene É um tecido chamado Prime Knit Que é um tecido exclusivo da Adidas Um tecido que fica bem ajustado Bem elástico Que fica muito bem na mão Aqui a gente tem o Demon Skin Que são essas escamas Aqui ó De borracha né É uma borracha injetada no dorso Pra fazer a shock zone né Pra dar um amortecimento Pra dar durabilidade no dorso E pra ajudar na hora de você socar a bola A gente tem a logo da Adidas emborrachada Uma borracha bem alta aqui E o Predator também emborrachado Agora na palma Você repara também que o corte dela aqui É o corte híbride Porque essa luva você também encontra ela no corte negativo Mas essa daqui é o corte híbride Que é o meu favorito Da Adidas Esse daqui é o melhor corte É uma luva bem difícil Você não acha no Brasil o corte híbride Você pode até encontrar ela no corte negativo Mas no híbride é bem difícil Você só consegue importando Também na palma Ela tem esses cortes Que seriam umas linhas de ergonomia Pra facilitar na hora de você abrir Fechar a mão Traz um conforto Uma sensação bem legal Esse tipo de corte na palma E ainda que na palma Como você pode ver A palma dela seria uma semi-palma estendida Na verdade a sua palma na mão Ela termina aqui E ela tem um pedacinho a mais de látex Pra poder ajudar no gripe da luva Entre os dedos a gente tem aqui Um micro-mesh pra transpiração E o corte híbride Ele é uma mistura De whole finger na ponta dos dedos Flat no meio E aqui seria também um negativo Porque as costuras são todas internas Então é um corte que mistura três em um Três cortes em um Eu gosto muito Chega de falar e vamos calçar a luva E ver como ela fica Detalhe Pra você calçar essa luva Tem um esquema, tá? Olha como é que a gente calça essa luva Você dobra aqui assim Tá? E depois Você puxa Como ela tá nova Ela tá dando um pouquinho de trabalho pra entrar Olha só E aí está Olha só gente Essa aqui ela é tamanho nove E ela ficou perfeita Essa outra que eu tenho Ela é tamanho nove e meio Então eu diria que o nove ficou melhor Eu uso nove E a nove ficou melhor Se eu fosse comprar mais uma Seria nove E não nove e meio É claro que ela vem com esse plástico na palma Pra proteger o látex durante o armazenamento Mas evidentemente você vai tirar esse plástico na hora de você jogar Eu não vou tirar o plástico porque essa luva já está vendida Então ela tem um dono E ela vai para o Valdecir Valdecir Em breve você vai receber aqui essa luva O ajuste aqui no pulso é muito bom Principalmente essa que é a número nove Ela ficou bem justinha Pra mim não faz falta nenhuma a cinta Eu consigo jogar com ela tranquilamente Não faz falta mesmo Porque a gente viu alguns goleiros colocando cinta aqui em volta Goleiros profissionais mesmo Colocando um elástico e tal Uma bandagem Eu não vejo necessidade Eu consigo jogar com ela assim tranquilamente E aí qual delas é mais bonita? A vermelha ou essa aqui preta com branco e dourado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês Eu queria deixar aqui um alerta pra vocês Como eu falei no começo do vídeo Esse modelo Adidas Predator Pro Tem muita réplica sendo vendida a preço de ouro aqui no Brasil Se você coloca no Google Adidas Predator Pro luva Vai aparecer em primeiro lugar uma loja que vende réplicas Eles vendem a R$399 E eles nem tem a luva no Brasil Eles enviam da China direto pra sua casa Então galera desconfie R$399 em uma luva da China Não dá galera Não vale a pena Beleza? Fique ligado Uma luva como essa Original aqui no Brasil Você não vai encontrar por menos de R$600 Tá bom? É impossível Então galera Vocês fiquem ligados E não vão comprar gato por lebre E aí gostou do vídeo? Gostou das dicas? Comenta aqui embaixo o que você achou Se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa aquele like também porque ajuda muito E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui! Fui! Fui!